Hoje eu venho à tribuna externar minha preocupação com relação ao comunicado do Ministério do Meio Ambiente de que pretende ampliar o Parque Nacional do Viruá e a instância ecológica do Maracá lá no meu estado, o estado de Roraima. Sou um defensor da preservação do meio ambiente, assim como sou também um defensor do desenvolvimento econômico do meu estado e acima de tudo um defensor do equilíbrio. Roraima já possui, é um dos estados mais preservados ambientalmente. Nós temos 46% da área do nosso estado é de reserva indígena preservada. Nós temos unidades de conservação que já ocupam 20,4% do nosso estado. Nós temos uma área militar que corresponde a 2% da área territorial do nosso estado. Somando a isso, as áreas de projetos de assentamento, somando isso, as áreas que não podem ser agricultáveis, restam ao estado de Roraima apenas 9% da sua área apta ao agronegócio e à agricultura familiar.